A Caala é o município satélite da província do Uambo. Naquelas paragens é visível o trabalho que se faz para garantir uma melhor qualidade de vida à população local. Veja a seguir alguns sinais de desenvolvimento naquele município. Situada a 23 quilómetros da sede capital, a Caala é um dos municípios satélites da província do Uambo. Localizada numa zona montanhosa, este município liga por estrada o Uambo à Benguela e também à província da Willa. Aqui, os sinais de desenvolvimento refletem-se no surgimento de novas oficinas, escolas, hospitais e outras infraestruturas que estão a transformar a imagem da vila e a trazer melhorias na vida da população que ganha a vida da agricultura e a criação de gados. A economia local, portanto, está assente na agropecuária. Ou seja, portanto, hoje já é possível aumentar o nível de produção agrícola numa estimativa de 80 mil toneladas por ano, 240 toneladas por ano e 80 mil hectares cultivados. Portanto, isto é que é a base fundamental da economia local. São cerca de 200 mil habitantes a residir na vila, população maioritariamente composta por jovens. Nessa perspectiva de inserção da juventude, contamos também com o apoio do setor privado. Portanto, fruto disso, especificamente aqui no município da Caala, nós temos infraestrutura, ou seja, projetos estruturantes, que, portanto, acreditamos que terminados vão absorver muita juventude. O município conta agora com um polo industrial recém-lançado, onde se encontram a operar cerca de 20 unidades fabrias. É também na Caala, onde está a barragem e a central hidroelétrica do GOV, que fornece energia ao município. Já a água é garantida por sistemas de abastecimento. As infraestruturas que se erguem auxiliam o governo local na criação de postos de trabalho para a juventude. A vida nas ruas da Caala é baseada em intensas atividades comerciais. Num futuro próximo, já com a conclusão da nova centralidade, o município irá ganhar mais uma infraestrutura e cerca de 6 mil pessoas irão realizar o sonho da casa própria. Chega ao fim esta edição do Angola Magazine. Você pode voltar a ver estas e outras reportagens na página do programa no Facebook e no Youtube pelo canal Nova Angola. Até a próxima edição. Passe bem.